Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vou lá? A língua já querendo travar logo no início do canal, né? Do vídeo. Gente, hoje nós vamos testar base para pele oleosa. Você, meu amigo oleoso, minha amiga oleosa, que tem esse problema. Hoje eu vou te dar uma solução de uma base maravilhosa para pele oleosa, que você vai gostar muito, tá bom? Fica ligadinho aí no canal e já vamos já para o tester da base. Gente, hoje eu vou testar a base da Revlon. Gente, na verdade eu vim mais para fazer a resenha para vocês, porque eu não vou mentir. Eu já usei essa base. Ela é uma base de longa duração. Se você tem pele oleosa, eu indico ela para você muito. Por quê? Gente, ela é uma base que dura. Ela é uma base que contém o filtro solar, então ela vai te ajudar durante o dia no sol, tá? E uma coisa, a durabilidade dela é o que mais me chama a atenção, principalmente para a gente que tem pele oleosa. Por quê? A nossa oleosidade, quando ela vai ficando demais, o que acontece? Ela acaba soltando a base, certo? Então, com essa base, não acontece, né? Que interessante. Vamos lá que eu vou começar, já vamos fazer o teste. Já limpei minha pele, já hidratei, que é fundamental, não se esqueça de limpar a pele e hidratar. Vou colocar um pouquinho na minha mão para vocês verem a textura. Gente, essa é a textura da base. Vocês viram? Ela é uma base, gente, que ela é bem... ela é fluida. Ela não é uma base grossa, não, tá? Vou aplicar na metade do rosto com a esponjinha e outra metade com o pincel gabuki para ver qual que fica melhor, tá? Ó. Essa base, a cor que eu estou usando é a 110. Gente, o que eu posso dizer dessa base para vocês? Essa base é uma base que pode ser usada tanto em pele feminina quanto pele masculina. Ela não é uma base de cobertura alta. Se você quer uma base de alta cobertura, a Revlon, ela não é uma base que você consegue construir camadas... Perdão, que você não tem alta cobertura já na primeira aplicação. Porém, ela te permite construir camadas. Então, você consegue chegar a uma alta cobertura. Mas, na primeira aplicação, você vai perceber que ela não é uma base de cobertura alta. Pelo contrário, ela é uma base de cobertura média, possibilitando a aplicação da segunda camada. Eu, particularmente, gente, eu gosto bastante do resultado com a esponja, tá? Eu sou fã da esponja. Tem pessoas que já gostam do pincel. Eu já amo a esponja porque ela já dá o acabamento, não deixa riscas. Então, fica mais fácil pra você espalhar essa base. Ó, essa é a cobertura dela. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ela é uma base leve. Se você quer uma base pesada, mais reboco, talvez eu não indicaria ela pra você por conta, né, que ela é uma base mais fininha. Vamos pelo outro lado agora com o pincel Kabuki. Ó. O pincel Kabuki, gente, eu gosto de estar dando batidinhas. Lembrando que essa base, se você for olhar, olha a diferença dos tons. Tá vendo como que ela deu uma leve oxidada na pele? Não é oxidada que fala, né? Mas esse é o termo mais comum que a gente usa para as bases. Então, você já vai ver que ela já vai dando uma oxidada. Olha a diferença. É o mesmo tom, porém, o que acontece? Ela deu uma oxidadinha. Que é ficar um tomzinho mais escuro. Eu particularmente gosto. Eu aplico por toda a extensão. Por quê, gente? Eu tenho rosácea. Eu sou uma pessoa que eu tenho fundo de pele rosada. Então, para não ter um problema, porque, lembrando, tem gente que fala assim, não é ideal você descer a base para o colo, para o pescoço. É, realmente não é ideal porque a base ela foi feita para o rosto, ela não foi feita para o corpo. Porém, se você tem uma tonalidade de pele diferente do seu pescoço, é interessante você descer um pouquinho sim, tá? Então, você desce dando umas batidinhas só para dar uma uniformizada no tom, para não ficar aquele tom desigual, tá? Olhando para o vídeo, parece que a base está um pouco clara, mas olhando aqui no espelho, eu vejo que ela está exatamente na cor da minha pele, tá? Gente, essa é uma base onde eu vou te falar para você. Você que é oleoso, você que é oleosa, que nem eu, compre ela, você vai gostar. Ela é uma base barata? Não, ela não é uma base barata. Ela é uma base um pouco mais cara do que as normais. Porém, a durabilidade desse produto, ela é maravilhosa. Eu não vou fazer a resenha até o final da tarde, porque eu já conheço a durabilidade dessa base e eu vou te falar para você. Ela dura bastante. Nela que diz que a duração é de 24 horas. Eu nunca fiquei 24 horas sem tomar banho. Então, eu não vou saber te dizer se ela vai aguentar 24 horas do jeito que está na embalagem, ó. 24 horas. Mas, eu passo ela cedo. Quando é a tarde, ela ainda está bonitinha na minha pele. É claro, durante um dia quente, gente, a gente tem que retocar com um pozinho, tá? Não vai querer fazer a doida e passar a maquiagem na cana do rosto, a base, e sair sem um pozinho na bolsa, viu? Não faça isso, porque você pode ser que você se dê mal. Ó. Vou terminar aqui a minha maquiagem. Vou vir mostrar para vocês o resultado, para vocês verem como que fica, tá bom? Oi, gente. Voltei. Bom, olha lá. Finalizei minha maquiagem. Uma maquiagem básica. Bom, o meu resultado, o que eu gosto... Vou falar os pontos positivos e os pontos negativos desta base. O ponto positivo é uma base que ela tem uma durabilidade muito alta. Se você tem uma pele oleosa que nem a minha, você vai gostar bastante. Eu já conheço esse produto, então não é um produto que eu vou falar assim, ó. Vou mostrar para vocês como vai ficar antes ou depois. Porque já é um produto que eu conheço e eu sei como que ele fica. Na minha pele, que é mega oleosa, o que acontece? Ela é uma base de durabilidade muito alta. Eu consigo ter umas seis horas de durabilidade sem ter que retocar pó. Né? Porque a gente, dependendo do dia, a gente mora num país quente. Nós sabemos disso. E o que acontece? Se o país é muito quente, a pessoa tem a tendência a ficar mais oleosa mais rápido. Lembrando sempre de fazer, tá, pessoal? Os três pontos que é limpar, tonificar e hidratar. Gente, eu amo essa base. Ela é uma base de cobertura. Ela dá cobertura, mas não é cobertura alta. Lembrando que você pode fazer uma alta cobertura se você passar duas camadas, tá? Eu passei só uma só e eu fico muito satisfeito com o resultado de uma. O que mais me chama atenção nessa base é a textura e a durabilidade dela, que ela é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. É uma base que eu super indico para pele oleosa. Quem tem pele oleosa, aposto nela. Como eu te falei, gente, não é uma base barata, mas é um produto de durabilidade maravilhoso, que você passa cedinho. Quando é a tarde, ela ainda está lá no teu rosto, bonita, intacta e sem muitos problemas devido à oleosidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Se inscreva no meu canal, se você puder. Dá um like aí e ajuda a gente também, tá bom? Um beijo no coração. Se cuide!